Salve salve quebrada, bem vindos ao vlog de número 18, não sei Estou aqui agora é mais ou menos umas 11 e meia da manhã aqui no Brooklyn Tô indo pegar o ônibus aqui que eu vou lá pra casa da minha amiga Andressa De lá a gente vai comer uma comida japonesa muito top E eu vou trocando ideia com vocês no meio do caminho Instagramzinho segue nós aí que nós tá bombando no Instagram E vamos fazer 50 milhões de seguidores, certo? É isso Uma situação engraçada Vim aqui pegar meu ônibus, meu ônibus tinha acabado de sair Agora meu ônibus tá indo pra lá Vai chegar outro daqui uns 15, 12 minutos mais ou menos Eu tô indo pra lá também porque lá é a direção do metrô Lá é a direção dos outros ônibus E também tem a chance de eu alcançar o ônibus Porque eles andam tão devagar, para em toda quadra, tá ligado? Então se eu andar rapidinho acho que eu consigo alcançar Bom, então falando um pouco como foi essa semana aqui Semana não teve muita coisa pra falar a verdade O rolê da quebrada foi fraca Eu tô tentando fazer um bagulho lá em Connecticut também Com o mano, mas também tá chovendo Tá atrapalhando todos os planos, tá ligado? Mas vamos que vamos, né? Tá chovendo demais Tipo, antes tava muito quente Agora o problema é que tá chovendo toda hora, tá ligado? Não tá mais quente como é que tava antes Tá chovendo toda hora Acho que é até pior Porque a gente não consegue ir na rua, tá ligado? Fazer os bagulhos Nunca vi, mano, chover tanto no verão assim Mas enfim Tô indo pegar o metrô porque, né? O ônibus já esquece O bagulho que eu ia falar pra vocês Tô começando a marcar os tours e tudo que for possível Pra outubro já Antes eu tava só até setembro Agora abriu outubro Vamos trampar aí quem tiver vindo em outubro pra cá Vocês viram aí o último vídeo que eu postei, né? Falando com o pessoal e tal Então outubro tá aberto aí pro rolê da quebrada Que se você não sabe o e-mail tá aqui E é isso, eu vou pegar o metrô agora Vocês viram esse lugar que acabei de passar? Acabei de filmar Trampava nesse lugar E aí eu fui demitido, obviamente, né? Mas esse lugar tem uma história bacana Tipo, comecei a trampar no pico Pá, mó trampo suave, tá ligado? Seis horas por dia A maior vagabundagem era esse trampo Quando chegou meu primeiro cheque, parça 300 conto Trampei a semana inteira 300 e... 350, acho Falei, cê é louco Parça, minha vontade de trampar caiu, tá ligado? Aí tanto é que eu faltei um dia Umas semanas depois E aí os caras me demitiram Daí graças a Deus, mano Nossa, trampo ruim da porra, mano Não fazia nada Mas também não ganhava nada, carai Como é que vai viver Um bagulho assim? Tá ligando? Tô aqui na rua mais... Dos bar mais top Que tem aqui no East Village Chama Sem Marques Tem vários restaurantes da hora Tipo esse aqui que vende hambúrguer Se você quiser colar Tem uns hamburgão top Por incrível que pareça Eu também trabalhei naquele lugar ali Mas eu trampei um dia só ali Foi um português Que era o gerente Pá, comprei um monte de roupa Pra ir trampar Trampei um dia Mas serviu como experiência Pra outros trampos Que eu peguei posteriormente Mas esse era um trampo suave também Trabalhei um sábado à noite Em agosto, acho Do ano passado Ou setembro Setembro Foi da hora essa experiência Trampar com português Trampei com dois português Só uma vez na construção E outra vez aqui Foi uma das únicas vezes Que eu tive contato com portugueses Os caras pagaram o primeiro... Quer dizer, me pagaram só os tips, né? Porque eu tava de garçom Os caras me pagaram só os tips do bagulho Tá bom também Serviu pra caramba Mano, aqui Esse lugar aqui que eu tô À noite é tipo Augusta, tá ligado? Só que agora, mano, não tem nada Só tem uns restaurantezinhos, pá Mas de noite o barato é louco Caralho, tá maluco Que trânsito foi esse? E aí? Foi, eu morri Não Vamos, que é ali o bagulho Esse cadeiro tá mais caminhada Muito obrigado Obrigada A gente gastou 16 dólares por pessoa E pode comer tudo que a gente quiser Só vim aqui no tabu E sim O que você quiser E o que a gente vai trazer Vai Como vocês podem ver aí A gente meio que já acabou com tudo? A gente já acabou com tudo, né? Estamos usando a recuperada pra segundo round E aí? 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 Ninguém aguenta mais comer Ninguém aguenta mais comer Meu Deus Não aguenta mais Mano Comi demais Tipo, demais mesmo, tá ligado? Sabe? Quando você tá meio que arrependido do tanto de comida que você comeu? Eu me sentindo assim A gente saiu, a gente conseguiu comer quase tudo Não cobraram nada de nós, não Porque a gente deixou A gente deixou duas pecinhas também Então Nossa senhora, mano Muita comida Isso é louco 18 conto aí com os chips que a gente pagou, né? Então Uma refeição meio cara, né? Mas tá bom É bom sair da rotina, né? Chegando aqui na rua de casa agora Nossa, mano Muito sol do lado de fora Muito sol, muito sol Cansado Mas agora tem muito trabalho pra fazer Esse foi só um videozinho mais curto mesmo Que eu fiz pra quebrada O sol tá falando Vamos fazer vídeo Vamos fazer vídeo, né? Agora tem que chegar Editar um monte de vídeo Que tem pra editar Responder vários e-mail Tipado de noite nós arrumamos um rolezinho Não sei Pode ser que tenha Pode ser que não tenha Se tiver vai ter vlog E se não tiver Muito obrigado por quem assistiu até aqui Mas que voa até amanhã Às nove e meia da manhã